Papo Mix, 12 anos no ar, gente, começando a nossa série em comemoração a todo esse sucesso, sucesso que a gente tem graças a você de casa. E hoje eu estou no Rio de Janeiro, uma pessoa que eu adoro, tem uma voz maravilhosa, uma grande artista, um grande talento da nossa diversidade, Laura Pinocchiaro. Que prazer, Laura! Ai, que lindo, como que tá lindo! Eu conheci esse guri quando ele começou esse Papo Mix. Já era muito bom apresentador, mas agora eu tô sentindo o profissional, né? Laura, vindo de você, eu vou ficar mais nervoso ainda. Que coisa linda, tô muito feliz, obrigada pelo convite, parabéns pelo sucesso. É uma honra estar aqui participando do Papo Mix com Multimídia Anderson. Essa canção chama Hino à Diversidade e celebrou a quinta parada do Orgulho Day, quando nós chegamos a mais de 500 mil pessoas na Avenida Paulista. A letra é do poeta Glauco Matoso. A música é minha e a gente celebra a diversidade. Abraça a diferença Viver é diferente Se a gente diz que a gente Não tem o que nos vença A diferença é Viva Você sabe, Laura, que eu queria começar essa nossa série de 12 anos com alguém que é muito especial. E você é especial, tanto pela nossa história da diversidade, pela história toda da comunidade LGBT, por uma coisa pessoal também, que eu já falei com você em várias matérias, foi por meio do seu hino, do hino da diversidade, que eu tive um pouco de acesso, quando ainda morava lá no interior de Minas, toda essa magia que é o mundo LGBT. Nossa, eu fico muito encantada com isso e isso demonstra como é importante a cultura. Então, como vale a pena manter esse sonho? Para quem não me conhece, eu tenho 35 anos de carreira. Eu sou cantora, compositora, produtora musical, com experiência em produção musical dentro da televisão e levo essa minha carreira de forma independente e de forma ética, porque a gente não pode perder os valores, porque são esses valores que nos mantêm, além das modas, dos modismos, do dinheiro até. O que nos fundamenta, o que dá base e sustento são os valores. E eu percebo que esse rapaz aqui, comemorando esses 12 anos, ele tem essa base, ele tem essa estrutura e por isso que o Papo Mix continua de pé. E me emociona muito saber que uma música minha serviu de motivação, então a gente vê a importância da arte. Porque uma poesia pode mudar tudo, uma música, uma melodia, uma harmonia. Então, vamos valorizar a cultura nesse momento de desagregação do país, né? E viva a diferença, vamos aprender a respeitar as diferenças. Esse continua sendo meu bordão, né? O mesmo do hino que te motivou, continua sendo meu bordão. Se a gente diz que é gente, não tem o que nos vença, que é a letra do Glauco Matoso pro hino A Diversidade. Abrace a diferença, viver é diferente. Se a gente diz que é gente, não tem o que nos vença. A diferença é viva, então como é o Papo Mix, viva a diferença, viva a diferença. Eu quero falar um pouquinho da sua carreira, a gente falar um pouquinho desse nosso momento. Mas já que eu falei do hino da diversidade, vamos explicar, porque às vezes as pessoas não sabem ou não lembram. O hino da diversidade foi o primeiro hino da parada LGBT, que na época nem era LGBT. É, tudo começou, era GLS, né? Gente, é o primeiro e único, porque depois disso eu não ouvi ninguém mais falar disso. Ninguém mais fez um hino. Então, começou GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. GLS era a sigla. Quando surgiu a parada, eles já fizeram GLBT, né? Dessa época do GLBT. GLS era como o público do Mix Brasil, a direção do Mix Brasil tratava o seu público. E que eu achei perfeito, porque eu acho que essas três letrinhas eram suficientes, na verdade. Eu acho que hoje tem letrinha demais e a gente acabou ficando muito engavetado. E eu não entendo porquê, se a essência é a mesma. A essência é humana. Eu não sou a favor das gavetas. É muito rótulo, muito rótulo. Pra mim, somos seres humanos, que devemos aprender a nos amar, independente do sexo, da raça, da cor. Então, essas letrinhas me incomodam. Nessa época, quando começou, era início dos anos 90, eu acho que eu fui convidada pra cantar na parada. Uma música minha, em parceria com a Suzy Capó, que era diretora do Mix Brasil, desse festival de cinema, chamava Kiss Kiss Suzuki. Aliás, o DJ Maumau era nosso parceiro nessa música e um produtor muito bom de música eletrônica, que chama Franco Junior. A música era de nós quatro. De repente, essa música começou a tocar na parada. E eu tava em casa, eu lembro até hoje, alguém dizendo, Laura, tua música tá tocando, começou a bombar. Então, a partir disso, eu comecei a participar. Começou a comer a música, não era nem eu. Aí o povo começou a me chamar pra participar da parada. E eu passei a ser convidada sempre pra cantar na parada, no início e no fim. E eu ia voluntariamente, eu nunca ganhei um centavo fazendo isso. Eu ia por acreditar que era necessário que a gente levantasse uma bandeira pra mostrar que a gente queria fazer uma luta, como a gente quer até hoje, em nome da justiça, da liberdade. do respeito. E até pra mim próprio, aprender a quebrar os preconceitos. Porque a gente nasce cheio de amarras, né? Então, pra mim também não foi fácil. Eu fui me educando nisso, aprendendo a ser gente. E aí, no quinto ano que eu participei dessa parada, e que ela foi uma progressão geométrica, né? Que começou... As primeiras não tinham um público tão grande igual. Eu lembro quando eu fui, a primeira, a gente tava no murinho da Praça Roosevelt, e eram umas 15, 30 pessoas no máximo. Beto de Jesus, eu, Vange e Leonel, que hoje tá no céu, mas foi uma grande militante e uma cantora maravilhosa. Eu acho que devem relançar um disco dela, inclusive, esse ano. E a gente tinha umas bandeirinhas, umas coisas, e falava assim, umas 30 pessoas no máximo. Aí, no ano seguinte, a gente foi pra Praça da República, e eu lembro que era assim, Beto de Jesus segurava o microfone, como tu tá segurando. Uma outra pessoa segurou um guarda-chuva, porque tava chovendo. E eu, com o meu cavaquinho, cantando em cima de uma Kombi, que não tinha... Que era aberta, né? Fizemos esse show na Praça da República. Acho até que nesse dia também a Virginia Rosa também cantou. Parece que eram 1.500 pessoas na Praça da República. E aí, a cada ano que passava, o negócio era progressão geométrica. De 1.500 foram pra 10.000, 30.000, 150.000. Eu sei que quando chegou a 500.000 pessoas, o André Fischer, que era do Mix Brasil, falou, Laura, vamos fazer um... Ah, não. O André pediu pra eu interpretar o Pavão Misterioso. Que ele considerava que Pavão Misterioso fosse uma música que retratava esse público. E realmente, até hoje, eu acho que é a grande música que é o... Somos Pavão Misterioso. Pássaro Formoso. Uma música do Ednardo, que é do Ceará, um cara que fez muito sucesso nos anos 70. E aí eu cantei essa música na parada, durante toda a parada foi um maior sucesso. Pegou, foi lançada, foi um sucesso. Aí me encomendaram o hino. E a gente teve a ideia, aí eu tive a ideia. Então vamos fazer um hino. E eu componho o hino e agrego todas as pessoas que eu puder. Todas as vozes, lésbicas, gays, travas. E a gente conseguiu fazer isso. Então eu chamei Glauco Matoso pra escrever a letra. Tive o apoio de um músico muito bom, Roberto Firmino. Que me ajudou na construção da harmonia da música. E a gente chamou todos. Léo Aquila, Cláudia Wander, Edson Cordeiro, Evangelionel. Foram muitas vozes. E a ideia era essa. Somar todos os espectros e as possibilidades de sexualidade, de gêneros que estavam ali. E a gente cantou o hino à diversidade. E a gente teve a honra de ter a participação da Elza Soares. E tu tem um trechinho. Vou colocar no ar. A gente resgatou do arquivo. Pena que quem filmou não conseguiu pegar os artistas de um trio. Mas dá pra você ouvir as vozes e sentir aí, moço. Abraça a diferença. É diferente. A gente diz que a gente não tem o que nos leva. A terra é vida. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto